Oi, gente! Gabriela! Gente, bem-vindos a parte 4, tá? Vamos lá. Filho, vamos, filho! Tchau, Sofia! Vamos marcar um dia pra brincar. Sim, vamos marcar um dia pra brincar, tia, vai! Sim, é claro! A gente combina. Beijo, meninas! Vem, filho! Ai, você virou uma bonitinha! Eu adorei, Sofia! Mãe, que legal, meu amor! Que legal! Comprei uma roupinha pra você, meu amor! Não, mais alguma coisa? Não, não mais alguma coisa, não. Senão eu vou morrer! Tá, então é só isso, né? Sim, é só isso mesmo! Gente, desculpa pelo som, tá bom? Tá sem som nenhuma, mas tudo bem. E, gente, até depois! Ai, ai, ai! Júlia, tudo bem? Tudo bem, sim! Ai, que fofinho, né? Ai... Ai, amo, filho! Ai, muito obrigada por não ter cuidado. Você quer deixar ele pra brincar? Não, não consigo. Desculpa, tchau! Tchau! Ai, já veio chegar mais cliente e vocês não estão preparados. Vamos lá, né? Uh! Boa tarde, tudo bem? Ai, tchau! Gente, bem... Tchau!